Um homem num prédio de luxo na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Presta atenção, eu tô falando aqui de gente que sai em coluna social direta. Tô falando aqui de família bastante conhecida em Pernambuco e no Brasil. Eu estou falando aqui de Lei Maria da Penha. Essa imagem aí. Olha o cacete, um prego na beira-mar. Tô falando aqui de gente conhecida, família riquíssima. Mas não é pouco rico não, é muito rico. Gente muito rica. Uma confusão e que envolve gente dando tapa em mulher. Na alta sociedade. Tem essa negócio da alta sociedade? Tem alta. Aí tem que ficar no pezinho assim, né? Alta, né? Alta sociedade. O vídeo viralizou nas redes sociais. Mostra um grupo. Aproximadamente 12 pessoas, esse grupo. Que seria grupo de barraqueiro na praia. Revoltado, viu? Só revoltado. Pula o muro do prédio pra bater no cara aí que seria o agressor da mulher. Aí ele revida. Mas é secado. Olha, é pau, é pau. Soco, pontapé e todo é pau. De acordo com testemunhas, tudo teria começado quando o porteiro do edifício pediu ajuda aos comerciantes da praia. Depois que a moradora, a moradora vive nas comunidades sociais, viu? Que teria sido vítima também, olha o que eu tô dizendo. A moradora alegou que foi agredida pelo namorado. O namorado. Cheio. Vive também. Família. É da alta, né, Giba? Alta sociedade. O porteiro também chamou a polícia militar. E enquanto a PM não chegava, os ambulantes invadiram o prédio. Espancaram o jovem. Em nota, o advogado da vítima aí que levou o pau, olha. E falou que o cliente não agrediu a moça. E que, equivocadamente, o porteiro pediu ajuda. Quase resultando na morte do rapaz que foi agredido até com uma barra metálica. Olha como é. Não é, polícia, é, p***. A polícia chegou, p***. Corre. Em nota, a polícia militar informou que foi acionada para ocorrência. E que encaminhou o homem agredido à UPA da Imbiribeira. E, posteriormente, ele foi para a delegacia da mulher em Santo Amaro. Porque eu não falei que é lei, Maria da Penha? Ele teria batido na moça. Tá? De acordo com a polícia civil, duas ocorrências foram registradas no caso. A de violência psicológica e ameaça na delegacia da mulher. Violência psicológica e ameaça. Conta aí. Delegacia da mulher. Na delegacia de Boa Viagem, boletim por agressão dos populares que invadiram o imóvel. Agora, presta atenção. É aquele negócio de, né, quando a pessoa não quer aparecer, né, numa questão da Maria da Penha. Manda um advogado, faz a nota, não faz live, não dá entrevista. Né, porque agora tem um monte de gente dando entrevista em casos que envolvem segredo de justiça, né. Entrevistas quilométricas. Aí, ah, que não sei o que, que não sei o que é lá. Eu, essa semana, vi vários casos. De não sei o que, não sei o que é lá. Aí você vê esse caso aqui. Não, não foi bem assim, não sei o que é lá. Aí o pessoal lá, mandou pro meu zap o seguinte. Cadê? Oi. Cadê de novo? Oi, 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 oi. Sou eu. Cadê? A mulher pegou uma mala dele, que ele era namorado, mas tava morando lá. Pegou a mala e jogou lá e embaixo, velho. Temer. Fight.